Me perguntaram como hoje sando de nave Tô respondendo essa pergunta dentro de um IAT Ela tá na maldade, sabe que mais tarde vai Eu só vou dar um papo, mano, lembrando, hoje é sangue, tá ligado? Normal, igual a Santa Cruz, só a capela Só que vamos lembrar, mano, de não mandar discurso de ódio, pederachia Que hoje vai ser desclassificado, demorou, sem ser deselegante Só vamos fazer rir Eu ganhei então, né? Eu começo, pode parar JP começa Bate pra mim Jessiquinha termina Eu virei uma MC pra não virar um trafic... Esquece, esquece, perdoa Pode puxar, é verdade, é de sangue, né? Aê, peraí, peraí Que do ódio e da tristeza a poesia nos livre Mineiro Mineiro Pode dar tristeza a poesia nos livre Mineiro Mineiro Sozinho ou se eu colava com os moleque Porque quando você começou o bagulho também era ideia E eu também comecei muito antes do trap Muito antes de saber o que é drip e o que é drop Eu já sabia o que era hip e o que era hip hop Eu não sabia o que era strip, mas eu tô fazendo hop pra não ver meus irmãos hip Tipo no caixão ou numa lápide Então tive que lapidar, por isso eu peguei o lápis impune Pra transformar todo o carvão em cristal Tudo que eu faço no instrumental é lápis lazune Eu vim do mar, um ser abissal É só escutar meu som porque eu sou onipresente Só que hoje eu posso estar no calçadão Mas ao mesmo tempo presente em todas as mentes Queria estar no céu Pra encontrar minha família Porque lá todos me amavam de verdade Sempre foram correria Na internet Me fizeram de chacota Só que eu sei que eu tenho talento e vitória Por isso da cena eu não desisti Você pode parar diferente e eu persisti Por isso que eu tô aqui e tô de pé Foda-se eles Porque eu vou continuar na minha fé E por isso que eu vou chegar somando Sempre com as mini e com os mano Eu já tive depressão Já tive no poço e já me encontrei no chão Só que eu acredito em Deus e encontrei saída Porque por mim e por nós ele deu a nossa vida E por isso que eu faço hip hop Não é hip hop Mas eu sou pique super choque Muito barulho família Pra esse round É isso Forne de rimas Quem gostou das rimas de JB faz muito barulho Quem gostou das rimas de Jessica faz muito barulho É isso JP 1 a 0 e tudo que vai Volta Puxa aquele primeiro Puxa aquele primeiro, segundo, terceiro Primeiro, segundo, terceiro Round Um grito para a massa da cultura underground Primeiro, segundo, terceiro Round Um grito para a massa da cultura underground Round Perder ou ganhar Não me faz melhor Por isso que quando eu deito na cama eu me sinto só Já foram entes queridos embora Mas eu sei que sozinha eu tenho minha própria trajetória Eu tenho uma avó e tenho um filho pra criar Por isso que no rap eu sempre vou me amparar E eu agradeço a Guarulhos que me acolheu Por isso que no rap eu não sou prebeu Eu sou pique ao cubo Sou pique cinderela Por isso que eu represento a favela Sem maldade Jota Eu sei que você vai ganhar Mas o importante é nossas ideias debater e ideias pra trocar Independente se eu vou ganhar O JP ganhar não significa que a Jessica perdeu Porque não é sobre o resultado Além de te acolher Guarulhos te escolheu Por isso que as coisas só acontecem porque devem acontecer E eu também já conheci a depressão Eu respeito a sua fé Mas entenda que a cura não tá na religião Então Não é sobre medicamento ou sobre um pastor subir no púlpito Porque ao mesmo tempo que você tá ouvindo ele Dentro de você você pode sentir um ataque súbito Então não é somente sobre isso Não é a palavra e nem a Bíblia sagrada É se entender que sua alma tem que ser abraçada Só assim ela vai conseguir ser elevada No ordem de rimas, família Barulhos pra quem gostou das rimas de Zé Chiquinha Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas do JP JP 2x0, próxima fase